Opa galera, aqui na Ana Plane, sejam bem-vindos a mais um episódio de Impossível Escapar Juntume Olha onde a gente se meteu Mas galera, você que ainda não é inscrito no canal, clica lá embaixo pra fazer parte da família Anandes Deixa aquele likezão também, compartilha esse vídeo galera Compartilha em peso, porque tá difícil Porque esse vídeo galera, não tá sendo divulgado direito pelo Youtube, tá? Se vocês gostam, vai compartilhando e também me siga nas redes sociais aí embaixo Beleza? André? Oi Olha aí, você foi dirigir, olha o que aconteceu aqui Ah, foi mal Ah, como é que faz pra gente tirar esse carro aqui? Agora não tem como a gente tirar esse carro Ai meu pai, o que é aquilo? O que é isso? Ô André, a gente tá dentro de uma usina E tem uma coisa muito esquisita ali Tem, é isso que eu tô vendo Que lugar é esse que a gente parou? Usina o que? Nuclear? Acho que sim Mas o que é aquilo? Eita, parece um urso Será que alguém é infantasiado aqui na usina? Ai, ele tá vindo aqui Ô André Oi Faz isso aqui, ó E André? Ele mexe a cara Ó, 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 ó Olha o ponto Ai, André Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Fica olhando pra ele Sério, André? Corre, André Ai, velho, onde você tá? Menina, onde você se meteu? Ai, ai, vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Ai, ai, ai Que bicho esquisito é aquele Ô André, onde você tá? Ai, ai, André Que medo de você Que isso? Que lugar é esse? É, eu tô querendo saber também o que é Olha isso Uhum Será que tem algum lugar pra gente sair? Pera aí Tô escutando sonhos e sinais Olha, André Tem uma pass... Não, tem um baú Oh Tem algumas coisas aqui Pega, 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 pega É? Pra gente se proteger Porque o cara tá ali Tem flecha Vai que tem alguma coisa, André Que lugar é esse? A gente parou Não faço a mínima ideia Nossa, você arrumou uma espada ruim Uai, tava aí dentro Vem, vem Nossa A gente matei ele Qualquer coisa Eu, hein Uhum Ó Bora passar aqui de mansinho, tá? Nossa, que barulho é esse? Não sei, André Olha pra todos os lados Vê que esse tá pra cá Ai, que medo Ó Barra tá limpa Tá Vai, vai, Dados Ai, André Essa aqui me assusta É ele lá Vem, vem, vem Esconde de novo Esconde de novo Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai que ele sai dali Eu quero ver o que tem lá dentro, André Também Ai, André Corre pra cá Pra cá, vai Vem, André Vem, vem Encontra ele tá aqui Vai, corre, corre, corre Nossa, tô até babando aqui Corre, André Corre, André Corre, André Corre, André Vem, vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Vamo entrar aqui dentro Olha Dá pra esconder aqui Vem, 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 André Ai Vem, corre, corre O bicho tá lá O bicho tá lá Será que tem alguma coisa aqui também? Nossa, tô até babando aqui Ó, tem um baú Olha, o que que tem nesse baú Me divide aqui, vai Ih, tem uma arma Tem arma Tá escutando, André Tá escutando Bom, tá escutando Pega, pega, pega Deixa eu pegar aqui Uma tocha Pra gente iluminar Ah, mas Eu sou bom de tirar o ovo da arma Não, eu peguei primeiro Você fica aqui, ó Com a espadinha Ó, se aquele bicho aparecer aqui de novo A gente vai acabar com ele Vamo subir aqui Pega essa espada E foi mal Paraí Ai, ai Doeu, André Ilumina, ilumina aí Ai, ai, ai André, ilumina, André Deixa eu colocar uma tocha aqui Ai, André Que que é isso? Ai Agora eu caí aqui Vamo, vamo, vamo Subir Cuidado aí Toma cuidado Uish Essa doeu Uh, doeu duas vezes em mim Olha, André Realmente a gente tá aqui numa usina nuclear É Por que que esses animatrônicos estão aqui? Você sabe, né? Five Nights at Friends Já jogou isso? É, eu já imaginei Enfim, ele é pra cor aqui É Ele é pra cor Ai Desse aqui tem outro baú Deixa eu ver o que tem nesse baú Você pega tudo aí Seguindo Pega tudo aí Eu vou fazer o seguinte Eu te dou a cabeça, o peitoral E o de baixo é meu, tá? Isso aqui já vai ajudar a gente É justo Sei lá Me ilumina aí, André Me ilumina Olha Tem mais baú aqui embaixo, André Tem Mas antes, vamo ver se tem como a gente descer Deve ter algum lugar pra a gente descer Nossa É muito grande Que louco Que louco Olha, parece que tem um lugar ali Às vezes a gente consegue passar pra algum lugar Não sei qual Mas eu acho que eu vou pular daqui pra ir lá naquele baú Ah, sei lá Tem alguma forma de ir pra lá Deixa eu dar uma olhada aqui Oh, tem outro baú Tem, o que tem aí? Tem outra espada e tem algumas poções de regeneração Ah, carne eu peguei Bolsou eu peguei Tá A gente vai passando pra cá Vamos, vamos, vamos Às vezes a gente consegue ver algum local que a gente possa Oh Ah, André, a gente tá feito, André A gente tá feito, ó Agora eu vou pegar aqui Você pode pegar a arma, pega a arma Agora a arma é sua, vai Pegar as munições, a arma Oh, não achei nenhum lugar que a gente pode descer ali Será que a nossa armadura aguenta se a gente cair? Ah, deve aguentar Ó, eu vou tentar cair ali, espero que sim Eu vou cair agora Uh, deu, deu, deu Ai Deu Olha, André Nossa, tem kit, tem magic kit Tem mais uma arma aqui, tem magic kit? Tem Tem cenoura, tem espada dourada Peguei Maçã Oh, André Essa roupa aqui, ela é muito pesada Nossa, ela é pesada mesmo Eu senti aqui na pele mesmo, que ela é bem pesada Sei lá, vou, 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 vem, vem cá Espera aí Só falta a gente encontrar mais aqueles outros bichonhos pra cá Vamos explorar aqui esse lugar? Às vezes tem mais coisa ainda pra gente Bom, pelo menos a gente já tá equipado Eu vou comer alguma coisa, eu tô bem lento com essa roupa aqui Então tira a roupa se você não quiser Já tô com a minha raivinha aqui Vamos andando Nossa, tô mó lento Tirar a sua pata, às vezes melhora Pior que não dá Nossa, ela tira muito a velocidade nossa Tira um pouquinho aí, é melhor a gente ficar com menos Né? Tô bem rápido aqui agora, dá pra andar tranquilo Ó, bora ver, bora ver Vamos subir aqui sim Vem cá aí não Ah não, não tem como dessa vez sair Ai, filha da mãe Não, 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 não me bate Não bate Ó, 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 ó Ai, André Foi lá Tem mais aqui coisa, ó A gente vai pegar isso aqui, ó Sim, o que que foi isso? É você, né André? É Toma essa Ah, filha da mãe, não bate não Tá escutando esse barulho? Tô, tô escutando sim que que isso é esse pega sua arma aí toquei com arma ai 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 meu pai olha olha aí morreu 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 já era animatronic já era um morreu morreu já era e agora eu vou ver se tem ai que parei peri peri cadê o que tá limpa tá pra cá o que que é isso tá escutando tá escutando não 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 é em cima o andré cuidado olha aí o andré 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 ai ai eu peguei olha lá 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 peri 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 quem que é é a foxy é a foxy vai achar que vai pegar nossa quase que pede aqui ó e eu e eu sei que tem mais não vamos dar uma explorada aqui andré orro que o local onde foi a gente tá menino aqui olha aqui ou que que o O pessoal do Pabinata Freta tá aqui, hein? Que que é isso? Oh, iaiai. Oh, peraí, deixa eu sair daqui. Cadê, 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 cadê? Oh, André, cadê você? Tô vendo se tem alguma coisa aqui em cima. Volta aqui, André. Não, não tem nada aqui, não. Aqui a gente já foi, mas... A gente tem uma explorada aqui. André, você caiu! Você é doido? Você é doido, moço! Ei, ei! Que que foi isso atirando? Foi mal, foi mal, acho. Mas eu achei um baú aqui. Ah, mas a gente já encontrou esse baú aqui, a gente já passou por aqui. Olha, essa arma minha é muito boa, ó. Olha, olha essa aqui. Vê, ó, ó. Essa aqui é um só, tá. Poderosa. Vou comer aqui, hein? Ah, fome. Também vou comer. Bom, pelo que eu tô vendo, já tá tudo de boa aqui, André. Tá, tá tranquilo. Agora é hora da gente, sei lá, pegar o nosso automóvel e sair desse lugar. Se a gente conseguir sair... Ixi, eu tô perdido. Pera aí, não é aqui que vai não, hein? Também tô perdido. E agora? Ah, pior que a gente precisa encontrar gasolina. Tem isso também. Sim. Sem gasolina não tem como a gente sair daqui. Não, não. Já sei, vamos lá fora? Vamos. Pera aí, onde é que a gente sai daqui, ó? Ah, bora, bora. Achei. Ô, cuidado, porque tem aquele outro cara lá do outro lado, hein? Você é doido? Foi mal. Nossa. Ele tá rindo? Ele tá rindo da gente. Tá. Ele tá aqui, tá aqui. Ai. Pera aí, corre, 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 deixa ele ir. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vazar. Corre, corre, André. Tá vindo aqui? Isso, vem, vem, vem. Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui pra cá. Nossa. Tá doido, moço. Tá doido. Olha, dá pra subir ali em cima, ó. Dá. Ai, eu tô apreensiva. Tá. Vou pegar aqui minha arma e vamos ver se tem alguma coisa mais pra cá. Eu tô armado aqui. Tá, eu também estou. Eu também estou. Ó, tem um lugar grande aqui no meio, ó. É. Nossa. O dono daqui deve ter demorado uns milênios. Ah, sei lá. Eu gostei desse lugar caprichado na pô. Eu tô escutando um som diferente aqui embaixo. Parece o portal. Ah, é. Eu também. Ou, vamos pro outro, às vezes o outro tem alguma coisa. Ah. Aqui por enquanto tem nada. Vamos de Minami. Cadê? 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 Ó, que massa esse lugar aqui. Aqui é maior. Tem mais coisa aqui dentro. Uhum. Como eu adoro aqui ter tudo, ele caprichou bem. Tem nada aqui, ó. Nada aí? Tem nada. Não tem nem baú. Queria gasolina pra gente escapar. Mais uma dinheada aqui. André, 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 André. O que? O que? Tá lá, tá lá, tá lá. Eu vi, eu vi. Cadê ele? Eu vi. Tô vendo ninguém, não. André, eu vi. Sério, eu vi. Você quer? Eu não. Eu vi, eu vi. Eu vi a perna dele pra cá. Tava bem bem pra cá. Nossa. Vai. Tô escutando, André? Também. Ai, André, tá aqui. Pai, eu tô vendo. Olha a carinha dele de fofinho, ele acha que me engana, né? É, acha que me engana a gente. Ah, acha que me engana, né? Ah, acha que me engana. Olha, ele parece um coelho. Que, André? Sai daí. Ô, André, toma cuidado. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá. Ele já conseguiu encontrar um aqui. Nossa. Olha, tem mais coisa pra cá. Às vezes a gente encontra alguma coisa. É. Mas o que é aquilo? André? Tem um bicho pra lá, André? Tem. É isso que eu tô vendo. Ele é estranho, André. Eu nunca tinha visto aquele ali. Ele é roxo. É, roxo. Corre, André. Corre, corre, corre. Ai, menina. Me dá susto, não. Ai, tá tudo bem. Eu tô estranho ali. Eu vou atirar nele. Não, vem, 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 vem. Tem dois. Vem, 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 vem. Vamos esconder ali, daquele lado ali. Vamos, vamos. Oh, tem mais vindo pra cá. André, não vamos esconder ali mais, não. Ai, meu pai. Pai, quer tirar? O que? Alô? Ele já veio atrás. Ele já veio atrás. Corre, André. André, eu tô desesperado aqui. Corre, corre, corre. Ai. Preciso de comida. Ai, eu também. Ai, desculpa aí. Quase batido de você. Come, 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 come. Ele já tava tudo vindo pra cá. Ei, foi mal. Eita, André. Ai, é mal. Não era ter feito isso. Nossa, ele jogou o Molo a fome. Molo a fome aqui. Vem, 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 vem. Qualquer coisa, toma isso aqui, ó. Toma isso aqui. Eu acho que você vai precisar. Toma. Vem. Ah, tá bom. É hora da gente tentar voltar. É hora da gente tentar voltar. Cadê eles? O que é aquilo ali? Nosso carro, né? É. Oh, vida. Tem um ali. Tem um ali. Vai morrer. Matei. Matou? Matei. Não, mas tem outro, André. Aqui não acaba nunca. Tem muitos. Tem muitos, André. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos tentar entrar no nosso carro. Sei lá. Mas pior que ele tá pegando. Ele não tá pegando, André. Ele não tá pegando no nosso carro. A gente não pegou. Gasolina, e agora? Como é que a gente vai sair daqui? Nossa senhora. Ai, eu quebrei meu carro. Coloca de volta. Pronto. Que isso? Tem um bicho aqui? Nossa, eu não vi. Nem eu já. Poxa vida, André. Como é que a gente vai fazer? O que é aquilo ali? André. Ai. Eles tão confo... Como é que é? Confo... Ah, eles tão planejando. Não, tão planejando. Eu esqueci a palavra. Confo... Lizando. Confo... 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 Não, não é confo... 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 Corre, corre, André. Vem, 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 vem pra cá. Corre, 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 vem pra cá. Não vai dar pra gente fugir. Eles são vindo tudo pra cá. Nossa senhora, e agora? Sei lá onde a gente vai. Ah, não sei. Vem, vem, vem aqui. Ai. Ai, meu pai. Ah, tem um lugar pra cá, olha. A gente não veio aqui antes. Não. Desliguei aqui, ó. Não sei. Para que é que irá. Desculpa. Toda vez mais. Ai, é pra ter aprendido também. Vai, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Eles são tudo pra cá, André. Eles são tudo pra cá, André. Estão. Ai, ele tá vindo. Vai, vai, entra aí. Ah, quer sair daqui. Eles não deixam sair. Vou acabar com você. Não. Ah. 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 Obrigado.